O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de uma super mega economia. São 20 litros de desinfetante de pinho multiplicado e potencializado sem perder a eficácia e a qualidade. Com apenas 3 ingredientes. Então venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu já deixei 19 litros de água em temperatura ambiente, água da torneira. E nós vamos acrescentar 5 colheres de sopa. Você vai usar a barrilha ou o bicarbonato. Todos os dois são ótimos agentes de limpeza. Eu tô usando o bicarbonato, tá gente? Ele é ótimo desengordurante, clareador, vai potencializar o nosso desinfetante. Aí você vai misturar bem até que ele dissolva tudo por completo. É muito simples e muito fácil de fazer essa multiplicação. Agora, gente, nós vamos acrescentar 300 ml de detergente. Pode ser o de mercado ou o caseiro. Eu estou usando o sabão líquido de pinho que tá aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E olha só como que esse sabão tá lindo. É um sabão concentrado de pinho que temos aqui. Então, vai deixar o meu desinfetante super potencializado. E agora, vamos misturar bem. E já deu aquele cheirinho de pinho, porque esse sabão, ele ficou super concentrado. As coisas estão muito caras, então, vamos fazer economia, né, gente? Agora, vamos acrescentar. Eu vou usar o etanol, então, eu vou usar 200 ml. Se você for usar o álcool de mercado, você vai colocar 300 ml, tá? E vamos misturar bem. Vai ajudar a conservar, vai ajudar na limpeza, tá? Opa, deu uma piscada aqui na minha lâmpada. Agora, gente, hoje eu vou multiplicar o pinho-sol tradicional. Ele elimina 99,9% de bactérias. Ele é ótimo aí pra eliminar vírus, né, fungos. E ele pode ser feito até 50 litros. Mas nós vamos fazer só 20, tá? Por quê? Eu quero um desinfetante concentrado. Então, pra ele ficar concentrado, vamos fazer só 20, tá? Mas ele pode fazer até 50. E agora, gente, nós vamos misturar bem. Eu estou usando o tradicional, mas tem o de lavanda, tem o citros, tá, gente? Vocês podem usar aí o da sua preferência. Ai, que cheirinho maravilhoso, gente. Eu amo o cheiro de pinho. E são só esses ingredientes que vamos usar. É muito simples, muito fácil. E agora, é claro que eu vou colocar um corante aqui pra acentuar a cor do meu desinfetante. Só pra dar uma corzinha, estou usando o corante amarelo, que é próprio pra produtos de limpeza. E já falei com vocês que você encontra em casa aí que vende produtos de limpeza. Eu, geralmente, costumo comprar no site da Shopee. Agora, vamos misturar bem. E olha só que lindo que está o nosso desinfetante. Dá até pra ganhar, gente, uma graninha extra, porque ele fica super concentrado, potencializado. E pra você que tem pet, vale a pena fazer multiplicação. Já misturei bem, já está pronto. Olha só que lindo que ficou. Depois, é só você colocar nas garrafas e utilizar. Eu utilizo assim, gente, diretamente no piso e passo o mope ou então passo o pano, tá? Não precisa vocês fazer diluição, não, porque ele já está diluído, né? E potencializado. E esta é a nossa dica de hoje. São 20 litros de desinfetante potencializado, sem perder a qualidade. E se você gostou, deixa bastante joinha aí pro fortalecimento do canal. E se ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. E se inscreve, fiquem todos com Deus e até o próximo.